Olá, eu sou Hamilton Neves e nesse vídeo vou mostrar a versão 0.3 da minha engine de RPG que eu chamo de Engine Definitiva, né? Porque é... Bom, eu tô trabalhando muito nela pra torná-la a mais versátil, mais fácil de você utilizar se você adquirir ela vai estar à venda na Sierra Story bem em breve e as diferenças dessa versão pra anterior é algumas conquistas que eu consegui. Primeiro, a anterior não conseguia você usar outro NPC pra também trabalhar na craftagem de itens, no crafter de itens. Então, por exemplo, se eu mandasse esse ferreiro fazer um escudo e saísse dele e viesse aqui e mandasse esse fazer uma espada, bugava. Então, agora não, cada um pode entregar o seu produto independente. Então, não tá bugando, você pode pegar o objeto e multiplicar por vários. Pode botar uma moça aqui varrendo a grama e falar com ela, você dá uma maçã a ela ela te dá uma faca, sei lá, uma planta medicinal. Enfim, não tá bugando, cada um tá tendo seus atributos particulares isso. Isso foi uma coisa que eu consegui sem bug. O diálogo, a janela agora se ajusta ao tamanho do texto. Então, se o NPC tem mais ao que falar, ela vai crescer de acordo. Bem, testando aqui o que eu tinha falado, é o seguinte, eu vou pegar aqui os itens pra criar um escudo de aço damástico e uma espada de aço damástico. A dica que eu dou é uma coisa aqui, ó. Aqui eu vou colocar um botãozinho que vai jogar pra uma URL, uma página na internet, que vai estar lá uma wiki do jogo. Então, vai estar todos os itens lá e como se cria. Como eu já sei, eu vou criar aqui. Tá? Então, ó, escudo de madeira, aço damástico. Quando eu clico aqui, ó, ele trabalha. Aí, tá bloqueado aqui, não aceita mais itens, ó, por trás. Então, não tem nada pra te dar dor de cabeça, ficar bugando, não tem nada disso. Tá funcionando certinho. Agora eu vou lá no outro, ó. Ó, animação mais rápida. Agora esse aqui vai fazer uma espada. Ó, a animação ficou lenta, ele terminou o trabalho. Ó, concluídinho certinho. Vamos ver o outro? Ó, direitinho. Então, não buga. Se eu for lá falar com o cachorro, será que não vai estar lá o item? Ó, não tá. Tá o item dele mesmo. Depois eu explico porque que tem um graveto aqui. Enfim, tá tudo dando certo, assim, se você copiar. Porque se é uma engine de RPG, ela tem que ser expansível, não é? Bom, cliquei, ele pegou. Já tá na mãozinha esquerda. Cliquei, ele pegou a espada e escudo de aço damástico. E olha lá, ele é destro, a espada tá sempre na mão direita. Já mostrei isso antes. Bem legal, funcionando. Vamos lá no cachorro. O cachorro te dá um graveto. Bem original, né? Isso é legal. Você pode fazer isso. Configurar pros NPCs, te dar itens. Tá? É... Deixa eu testar aqui se dá pra criar um escudo de ferro. Não lembro se eu já fiz. Não. Tem que fazer ainda. Colocar pra fazer um escudo de ferro depois. Eu vou explicar, né? Como que se crafta itens. Enfim, eu queria mostrar isso. Vamos dar uma olhada lá na programação? Deixa eu só testar essa espada aqui. Essa espada mais forte que tem ainda. Ó. Legal. Bem mais forte que essa pequenininha. Enfim, eu tô gostando muito do resultado, tá? Vamos fechar aqui. Ó. O código que mudou é o seguinte. Eu refiz tudo do zero. Apaguei tudo. Fiz tudo do zero. Não tava gostando. Comecei a topar por problemas. Os problemas começaram quando eu criei outro ferreiro, que poderia ser outra pessoa. Quando eu criei outro ferreiro, o item que esse havia concluído aparecia no inventário desse. É... Se eu mandasse fazer aqui, viesse pra cá, mandasse fazer aqui também, o daqui que era pra entregar uma espada, passou a entregar o item desse. E não adianta você dizer assim, ah, mas dá pra limitar. Eu sei limitar. Eu também sei. Eu mexo em Construct desde 99, Classic. Só que, meu amigo, não adiantou nada. Não adiantou fazer nada. É louco isso aqui. Quando você começa a fazer uma engine de RPG, você topa com problemas que você nunca viu. Enfim. Como que é aqui, ó, que eu consegui fazer com o sistema de crafter novo? Meu novo sistema consiste em sinais desse temp-slot aqui. Então, o que que você modifica na engine quando você adquire? Quando você compra ela pra usar no seu jogo? Não vai mexer em nada aqui. Você só vai mexer aqui, ó. O que item você vai criar? Ctrl-C, Ctrl-V. Tá lá. Meu item é esse aqui, ó. O novo. Então, eu já mudo aqui pro nome dele. Vamos supor que seja escudo de ferro. Ótimo. Abro aqui. Abro aqui. E o que que você vai modificar? Você só vai começar por aqui, ó. O que que o sistema quer pra criar esse escudo de ferro? Bom. Eu quero um pedaço de ferro, mas eu não tenho. Então, eu vou colocar um pedaço de aço damástico. Por exemplo, tá? Eu não tenho. É porque eu não tenho ferro ainda. Eu tenho que desenhar. Mas, ó. Não perder tempo. Icon Inve é a animação. E é o frame 1. Isso é um aço damástico. Então, animação, icon Inf, frame, igual a 1. Isso aqui eu tô dizendo que eu quero, nesse slot, um aço damástico. Até aí, tudo bem. Nesse slot eu quero alguma coisa? Não. Nem nesse. Eu quero um aço damástico. Só isso. Quando eu faço isso, quando eu concluo esse pedido, ele lança o sinal temp slot 1 pra... Aí eu tenho que botar um nome novo, porque esse aqui já está lá em cima. Então, eu vou botar ESC F1. Escudo de ferro 1. Aqui vai ser o ESC F2. E aqui vai ser ESC F3. Olha o que é uma engine fácil de usar, hein? Você fez isso aqui, você vai aplicar os sinais aqui, ó. Ele vai aguardar aquele sinal lá. Então, ESC F1. ESC F2. ESC F3. Que item você ganha ao completar esses pedidos? Você ganha escudo, animação escudo. Eu já sei o que é. Vou mostrar porque que eu já sei. E eu já lembro que é o frame 2 aqui. Vou explicar como eu sei esses dois valores que você muda. E esse aqui, escudo... É a descrição. Escudo de ferro. Ele pega esse dado pra mostrar lá na janela quando ganha o item. Vou explicar. Mudou aqui. E mudou aqui. Você vai ter o item que você quer dar. Ele está aqui. Como? Você vai abrir qualquer objeto. Todos são iguais. Pode ser o coletável. Qual item que eu quero dar? O escudo de ferro. É aqui o 2, ó. Um exemplo. Então... ESC 2. Vem aqui. Quero dar o item ESC 2. Só isso. E mudou aqui. Olha que incrível. Olha o que é uma engine fácil de mexer. Sem dor de cabeça. Sem muita dificuldade. Tem tanta engine aí que a gente compra. E quando olha, não consegue fazer nada. É incrível. Dei um ácido amástico. Mandei fazer. O sistema trabalha em tudo sozinho. Olha lá. Gente. Sério. Valeu a pena o meu trabalho? Olha que interessante. Já está na mão dele. Direitinho. Olha lá. Eu acho que... Está valendo a pena o meu esforço. Está um negócio muito legalzinho. Muito bem. Feito. Enfim. É... Isso que eu queria mostrar. É fácil você criar um item novo. E aqui você brinca com isso aqui de craftar. Porque você muda isso aqui tudo. Até aí tudo bem. Vou excluir porque eu não posso fazer um escudo de ferro com ácido amástico. Eu tenho que desenhar o ferro depois. Dá até pena de tirar porque estava funcionando. Mas é tão rápido de fazer que é tranquilo. É... No mais era isso. O diálogo está aqui. É só isso aqui que faz o diálogo. Ele ajusta o tamanho da janela e tudo mais. Bem... Até a próxima. Qualquer mudança eu aviso. Eu mostro em vídeo. Tá? E espero que vocês estejam gostando também. Eu estou gostando do resultado. Eu estou trabalhando duro nessa engine. Em tempo... Eu passei o domingo inteiro nela. Eu estou indo dormir uma hora, duas horas da manhã. Mas está valendo a pena. Está valendo a pena. Eu acho que vai... Vai atender muita gente que quer fazer um RPGzinho. Nunca soube como começar, né? É... A questão de dar itens. É... Isso. A questão de dar itens é aqui, ó. Quando você define o item aqui no... No diálogo. Nesse objeto diálogo. Olha como você define. Simplesmente. É aqui, ó. A animação. O frame. E a descrição. Só isso. Como eu coleto esses dados? Em qualquer objeto. No caso, qualquer objeto. Arma, né? Não qualquer NPC e tal. Então, aqui. Eu quero dar, ó. Quero dar um capacete. Eu não tenho ainda. É... Quero dar... Aqui, ó. Um escudo de madeira. Ó. Um escudo de madeira. O cachorro tem que dar um escudo de madeira. Olha o que você vai fazer. Vai clicar no... No... No diálogo que tá em cima do cachorro. Ou em qualquer outra coisa. No... Num buraco no chão. E fala que o cara achou no buraco. Bom. Deixa eu botar aqui, ó. Ask. Item 1. Escudo. Gente. Tem coisa mais fácil que usar a minha engine? Tô trabalhando é pra isso. Ó. Olha lá. Tá lá o item. Achou. Escudo. Guarde no seu inventário. Quer coisa mais fácil? Ó. Olha elezinho lá. Bem. É isso. Vamos voltar aqui. Pro graveto. Graveto não é uma lança. Lança de madeira. Dar itens depois é o sistema do crafting. Dar itens quando fala é aqui. E tá tudo muito fácil. Diálogo é aqui mesmo. Ó. O... O... O ato aqui é sempre bom deixar zero. O diálogo. Você começa por aqui. Ó. O que você deseja. Diálogo 1. Estou trabalhando. Volte depois. E você pode ir pra outros casos. Outros NPC. Colocar mais coisas. Então por exemplo aqui. Olá. Olá. E aqui você põe. É... Me consiga. Uma espada. Que troco com você. Em um item raro. Pronto. Aí você vai. Dar uma espada pra ele. E você vai mexer nas triggers aqui. Você vai ter que futucar aqui. Isso eu não fiz ainda. Porque isso é... Qualquer um faz. Quem tá interessado nessa engine. Que vai se meter com um RPG. Tem que ter o básico de Construct. Né. Mas é simples demais. É só você... Você vai... Você vai... É... Fazer esse esquema aqui. Do crafter mesmo. De fazer o item. Aqui ó. Você vai colocar aqui. E vai dizer lá. Que se tiver... É... Uma espada. Aqui zero. Aqui zero. Mas se tiver uma espada lá. E você clicar nesse botãozinho. Igual tava lá. Só que aqui. Você vai mudar. Aqui. Além do ato. Ir pra um. Que ele vem pra cá. Ó. Você vai botar aqui. O ato. Vai pra dois. Que é aqui ó. E ele vai dizer. Muito obrigado. E vai dar o item aqui ó. Simples cara. É isso. Tá. Mas. Como eu disse. Isso é uma parte mais... Mais fácil. Acho que vocês conseguem. Mas eu dou suporte também. Se quiser. Eu faço isso também. Não tem problema não. Eu vou melhorando. Vou melhorando. E vou avisando aí nos vídeos. Bem. É isso.